Então, Catarina, o que achaste desta experiência? Foi uma boa experiência Foi uma boa experiência Olá Você fala inglês? Sim, eu faço, mas... É português, não? Nós estamos filmando para o festival de português Esse é um artista E nós fazemos essa ação Você acha que estamos com você? Ela vai cantar Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, vamos lá, Bruno Vocês vão filmar agora? Sim Eu quero estar lá? Eu não quero estar lá, desculpa Ok, ok, vamos viajar... Não, não, não... Só pressa o botão Passa aqui Então, nós não filmaremos, ok? Eu aprecio isso, obrigado Você está estudando aqui? Ah, sim, eu estou Eu faço meus estudos de negócios, na verdade Ok